Clinda, você podia me ajudar na lição de ciências que a gente tá fazendo em dupla? Claro! Que lição mesmo? Observar um animal por um dia e descobrir alguma coisa sobre ele. Observe o Bartolomeu! Finalmente vou poder usar isso! Quem não gosta de um ramo isso de chapéu? Já que vocês querem observar tanto o Bartolomeu, só precisam tomar uns cuidadinhos simples. Manter o comedor abastecido, trocar a água, limpar a jaula e seguir a risca. Tudo que tá escrito aqui. Pode ficar tranquilo, diretor Biller. A gente nem vai tirar ele da gaiola. Já volto. Ah! E se a gente descobrir mais coisas, a gente ganha ponto extra. Levo a sério, hein? Descobre! Bartolomeu? Admite que você usou o seu poder? Claro que não! Esse é o Bartolomeu! Isso! O Bartolomeu! Um especialista em hamsters! Não foi roupa da Glinda, Carol! Obrigada! Você fala! Ele sabe o nosso nome? Eu vejo tudo o que acontece aqui. Ela só estava tentando reverter o poder que ela usou em mim. Glinda! Bartolomeu! Eu nem acredito que vou poder falar com o diretor Biller e abraçarei ele. Quer participar da rifa dos sapos? E esse é o Bartolomeu! Especialista em hamsters! Bartolomeu! Que bom que vocês trouxeram alguém para a apresentação! Agora é a vez de Carol e Glinda e o especialista em hamsters, Bartolomeu! Bartolomeu? Hamsters! Que estranho! Na nossa observação, a gente viu que hamsters piscam um olho só! Interessante! Então, desde quando você é um especialista em hamsters? Desde que eu nasci! Isso se chama vocação! Uau! Cadê ele? Você está me reconhecendo, diretor Biller? Sou eu! Bartolomeu! Esse homem é um hamster! Diretor Biller! Na verdade, eu que sou o Bartolomeu! Não, eu que sou o Bartolomeu! Não, eu que sou o Bartolomeu! Eu que sou! Mabel, sua vez! Gostei da brincadeira! Mas sério, cadê o Bartolomeu? Eu que sou o Bartolomeuzinho! A gente levou ele pra tomar um ar! Vem comigo! Não! Ele é realmente o Bartolomeu! E a Glinda veio de Stormcrawl! Não! Eu é que vim de Stormcrawl! Eu acho que eu cansei, ser humano! Deixa comigo! Agora é só te colocar na jaula e... E é isso que você quiser...